No tag de volta galera, falando agora um pouquinho sobre o Douglas Costa, um vídeo somente do Douglas Costa, eu tô em live, em live neste momento, falando com vocês, cara, 700 votos numa enquete que eu tô em live aqui, 73% quer a volta de Douglas Costa, e Douglas Costa, sim, pode voltar ao Grêmio. Ô no tag, como assim, na onde é que tu tirou essa informação? Cara, ele já conversou com o Grêmio, está tendo conversas informais, né, depois dessa reunião que teve com o Grêmio de fato, e o Diego Torbis, que é um jornalista aí, grande amigo, já trouxe a informação de que o avanço das negociações com o Douglas Costa é eminente, tá? Seguinte, a situação está encaminhada pra 2023, na próxima semana, já deve ter uma nova reunião, uma conversa formal, novamente, pra sacramentar a volta do jogador, tá muito próximo, tá muito próximo o acerto de Douglas Costa com o Grêmio. O jogador parou qualquer negociação com outros clubes que ele estava negociando, porque ele deseja retornar ao Grêmio, com, desculpa, com aquelas condições, com aquelas condições, tá? Que condições, no tag? Que condições são essas? A condição de vir se reconciliar com a torcida, né, se pedir desculpa, vir numa boa, se redimir totalmente. Outra condição, a segunda, é dele vir com uma condição salarial baixa, esquecer aquela dívida que ele tem com o Grêmio, vir nas formas que o Grêmio desejar, com cláusula de produtividade e tudo mais. E, obviamente, a terceira, com uma mudança brusca no seu comportamento dentro do Grêmio, focado em jogar futebol, focado em ajudar o tricolor. E o Douglas Costa quer isso, ele quer isso, por isso que ele segue negociando com o Grêmio e esqueceu total os outros clubes. O Douglas Costa está com a cabeça em vir pro Grêmio. Ele conversou com o Flamengo, conversou com outros clubes, Botafogo, mas ele quer o Grêmio, gurizada, porque ele é gremista. E ele não gostou de ter saído daquela forma do Grêmio. E ele não jogaria em nenhum outro time no Brasil, se não for o Grêmio. Da forma que ele saiu, ele não iria pra outro time. Ele quer negociar com o Grêmio, ele quer se redimir com o Grêmio. Ele quer uma segunda chance no Grêmio. E nesse time de 2023 que o Grêmio tá montando um super time, o Douglas Costa, eu tenho pra mim que se ele vier focado, ele voa. Ele voa. Ele não vai ser o protagonista. O protagonista é o Soares. Ele vai dar apoio pra Soares. E provavelmente o Michael vai estar chegando. Eu quero vocês comentando também. Douglas Costa. Douglas Costa. Deve ou não deve vir pro Grêmio? Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Comenta, comenta, comenta que o Douglas Costa tá voltando, galera. E não se esquece, tá? NTG Imports vendendo camisas do time que vocês quiserem no Brasil todo. Preços absurdos. Com cupom NOTEG, vocês têm 5% de desconto. NTGImports.com.br Douglas Costa tá voltando, hein? Douglas Costa tá voltando.